Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o professor Moacir, se você ainda não me conhece. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre sono. E vou te dar alguns ensinamentos como melhorar a qualidade do seu sono. Só que antes de a gente começar, então, coloca aqui nos comentários como anda o seu sono. Quantas horas por dia você dorme? Então, olha só, a gente sabe que hoje o sono é um dos fatores que mais estão relacionados com a qualidade de vida. Exatamente. Inclusive, importantes estudos já mostram que o sono tem relação direta com doenças cardiovasculares e também com doenças metabólicas. Exemplo, hipertensão arterial sistêmica e também diabetes do tipo 2, sem contar a obesidade. A gente sabe que a restrição de sono, a gente sabe que a fragmentação do sono também faz uma redução absurda dos níveis de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Ou seja, o sono, ele está vinculado com a nossa saúde como um todo. Tenta ficar alguns dias sem dormir. Você pode ter sérios problemas de saúde. É verdade. Portanto, hoje a gente sabe que existem estratégias para poder melhorar a nossa qualidade do sono. Uma vez que a gente está muito aqui, né? Ó, em telas, computador, celular. E a gente sabe que isso pode, sim, interferir diretamente na qualidade do sono. E claro que o sono, interferindo diretamente na saúde, vai interferir para quem quer praticar exercícios físicos e visa, por exemplo, melhorar a sua estética, a saúde em geral. Portanto, a minha intenção aqui é trazer para você algumas sugestões da ciência para poder melhorar o seu sono. Particularmente falando, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de dormir. Sempre foi um problema na minha vida a qualidade do meu sono. Eu tenho um sono mais leve, eu tenho dificuldade, por exemplo, de entrar em sono profundo. Sabe aquela pessoa que acorda com a grama crescendo? Esse tipo de barulho? Eu sou esse tipo de pessoa. Por mais que eu tente fazer toda a minha higiene do sono, que eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso também nesse vídeo, mas mesmo assim, eu acabo tendo um sono um pouco mais prejudicado. E isso, claro, interfere nas atividades do meu dia a dia. Então, quando eu não durmo bem, eu já sinto que eu fico com mais fome. E, de fato, isso tem uma explicação fisiológica. E o corpo entende essa restrição e fragmentação do sono, essa baixa hormonal, por exemplo, como uma falta de energia. E essa falta de energia, a gente precisa pensar com o quê? Com a alimentação, com a comida. Só porque ninguém vai lá comer 100 gramas de batata doce, 100 gramas de peito de frango, 50 gramas de aveia, a gente não vai nos alimentos bons. A gente vai na batatinha frita, a gente vai na pizza, a gente vai no chocolate, na verdade? Porque o nosso cérebro, ele quer isso, ele pede isso pra gente. Portanto, cuide muito bem do seu sono. É um dos pilares, por exemplo, pra quem visa aumentar sua força, aumentar a massa muscular, aumentar a resistência. Sim, o sono tem total relação com isso. Então, vamos lá. Algumas sugestões pra você melhorar o seu sono. Primeiro lugar, tente estabelecer um horário pra dormir. Sim. Quando você muda o horário de dormir, isso também faz com que o seu relógio qualitativo para as horas de sono também se modifique. Da mesma forma que nós precisamos tentar organizar a nossa alimentação comendo em horas fixas, fracionar nossa alimentação, assim como treino, treinar em momentos fixos, eu também já fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card pra você, o sono também. É importante que você tenha ali um horário pra dormir. Não precisa ser mesmo horário, mesmo horário, mesmo horário, mas pelo menos no mesmo período. Exemplo, entre 10 e 11 da noite, entre 9 e 10 da noite, entre 9 e meia e 10 e meia da noite. Uma hora antes de dormir, pelo menos uma hora, tá? Por favor, faça isso que vai te ajudar bastante. Pegue uma leitura mais tranquila. Pegue uma leitura mais tranquila. Pegue um livro de conhecimentos gerais, principalmente que tenha distância da sua área de atuação. Exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou profissional de educação física, então antes de dormir, eu não vou ler um livro de fisiologia do exercício, de medicina do esporte, ou de treinamento esportivo, de musculação, por mais que eu ame isso de paixão. Mas chegou o momento de eu ler outras coisas. Chegou o momento de eu expandir também o meu conhecimento. Sem contar que uma leitura mais branda, uma leitura mais suave, acaba desacelerando o seu cérebro, permitindo que você consiga ter um sono mais tranquilo. Sem contar que uma leitura mais branda, suave, faz com que você também desperte sentimentos positivos dentro de você. Por isso que não é sugerido, por exemplo, você assistir filmes impactantes antes de dormir. Filmes de terror, ou filmes de altíssimos suspenses, porque isso eleva os nossos níveis de adrenalina e de cortisol, e isso pode sim, pode sim impedir a qualidade do sono. Portanto, faz o seguinte, uma horinha, uma horinha e meia antes, pega um livro, de boa, deita na cama, ou pode ser no sofá, senta no sofá, e vai desligando. Vai desligando, é importante. Celular, fique longe do celular, desliga esse celular. Eu sei que você está aqui vendo um vídeo no celular, ou pode ser no computador, mas é importante, é muito importante. Sério mesmo, de coração. Pelo menos uma hora, uma hora e meia, inclusive no mesmo momento que você vai pegar o livrinho para ler. Pega o livro para ler, deixa o telefone fora, conversa com todo mundo que você precisava conversar, e ó, vai para o seu descanso. Nada é mais importante do que a sua saúde mental, ok? Outras dicas importantes para melhorar o seu sono. Os chás, sim, os chás são muito bons. Claro que você precisa escolher o chá adequado, não vai tomar um chá verde, ou um chá preto, porque eles contêm cafeína, e a cafeína é, sim, um estimulante do sistema nervoso central, isso vai aumentar o seu estado de vigília, e isso pode fazer com que você perca a qualidade do sono. Agora, chá de mulungu, chá de passiflora, esses chás são benéficos para que você consiga ter um soninho legal, né? Claro que você também precisa cuidar, porque os chás em essência são diuréticos, então você não vai tomar o chá e deitar. Espere pelo menos uma hora. Ó, já fica a dica, faz tudo junto. Pega o livro, faz o chá e deixa o celular longe. Vai mudar bastante. Eu tenho feito isso e mudou bastante a minha qualidade do sono. Não resolveu todos os meus problemas do sono, porque, claro, muitas coisas interferem no sono, mas ajudou bastante. E agora, o que eu vou falar não chega a ser uma negação, apenas um alerta para você ajustar isso no seu dia a dia. A alimentação e também o exercício físico. A gente sabe que essas duas estratégias, esses dois fatores, podem interferir, sim, diretamente na qualidade do sono. O exercício físico, pelo fato de que aumenta a pressão arterial, aumenta os batimentos cardíacos, e também desencadeia uma série de cascatas hormonais depois do exercício físico. Isso pode aumentar o seu estado de vigília e também impedir que você tenha um sono qualitativo. Mesmo assim, é possível treinar à noite e ainda ter um sono muito tranquilo, porque tem pessoas que se sentem bem depois de treinar, bem cansadas, porque já acumula o estresse do dia a dia, e isso culmina em ter um sono legal. Por isso que não é uma negação, é apenas uma advertência. Quanto à alimentação, alimentos muito pesados, gordurosos, devem ser evitados. Claro, tem pessoas que conseguem mesmo assim dormir bem, por isso que é apenas um alerta, uma advertência, não chega a ser uma negação, mas particularmente falando pelas experiências que a gente tem na área da saúde, é que alimentar-se com produtos com altos níveis de gordura antes de dormir prejudica o sono, justamente por causa da movimentação gastrointestinal, nosso sistema digestório, para poder absorver aquele alimento. Uma vez que a gordura é bem mais lenta para ser absorvida. Então, bastante atenção com isso, para que você consiga ter um sono de qualidade, beleza? Veja, eu falei bastante sobre qualidade, não sobre quantidade. Por quê? Porque a gente já sabe que, quantitativamente falando, 6 a 8 horas é o mais indicado. Mas isso depende, isso depende bastante. Por exemplo, se você é uma pessoa que treina, se você realmente faz exercício físico para aumentar a força, aumentar a massa muscular, pelo menos 7 horas. Mas se você for uma pessoa que é sedentária e está começando a fazer atividade física, 6 horas de forma qualitativa já é suficiente. Se você é uma pessoa que tem trabalho braçal e trabalha com muitos movimentos corporais durante o dia, como algumas atividades laborais que a gente conhece, também precisa de mais tempo para descansar, porque o nosso corpo é exigido naquelas atividades durante o dia a dia. Ou seja, a qualidade do sono é basicamente como se fosse única, digamos assim. A quantidade é dependente do que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas, seguindo esses ensinamentos básicos, eu te garanto que você já vai começar a ter uma qualidade de sono muito superior do que você já está tendo. E aqui mais um ensinamento extra para você. As sonequinhas servem também como complemento, não como compensação. O sono não é compensado. Aquela coisa que você dormiu 4 horas e depois, ah, sobrou uma janelinha ali de 2 horas para eu dormir de tarde e vou dormir para fechar 6. Não. Uma vez que você dormiu 4 horas, acabou, esquece, passa o dia e dorme bem depois no outro dia. O que passou, passou. Agora, se você dorme 6, 7 horas com qualidade e dá tempo para dormir aquela meia horinha depois do almoço, faz isso. Isso é muito bom para a nossa saúde. Se você curtiu esses ensinamentos, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. E se você colocar essas dicas na prática, volta aqui depois e comenta que esse vídeo te ajudou a melhorar o seu sono. E claro, dê sugestões aqui nos comentários para eu trazer novos vídeos aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.